O que é o Senhor? Agora e sempre. Amém. Santa caridade de Cristo as glórias entorremos ao sacrifício da paixão. Na hora terça conduzido, Jesus levando a cruz às costas. Arranca as trevas, o perdido. Vós nos livrastes do decreto Duma total condenação Do mundo mau livrai o povo Fruto da vossa redenção A Cristo ao Pai e ao Santo Espírito Trindade Santa, eterno bem Nosso louvor e ação de graças Hoje nos séculos. Amém. Chegou o tempo de penitência De conversão E de salvação Quanto eu amo, ó Senhor, a vossa lei Permaneço o dia inteiro a meditá-la Vossa lei Vossa lei me faz mais sábio que os rivais Porque ela me acompanha eternamente Fiquei mais sábio Fiquei mais sábio que todos os meus mestres Porque medito sem cessar vossa aliança Sou mais prudente que os próprios anciãos Porque cumpro, ó Senhor, vossos preceitos De todo mau caminho Afasto espaços Para que eu siga fielmente As vossas ordens De vossos julgamentos Não me afasto Porque vós mesmo me ensinasteis Vossas leis Como é doce ao paladar vossa palavra Muito mais doce do que o mel na minha boca De vossa lei eu recebi inteligência Por isso odeio os caminhos da mentira Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém 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 Ó Senhor, por que razão nos rejeitastes para sempre? E vos irais contra as ovelhas do rebanho que guiais. Recordai-vos deste povo que outrora adquiristes, dessa tribo que remistes para ser a vossa herança. E do monte de Sião que escolhestes por morada, dirigivos até lá para ver quanta ruína. No santuário o inimigo destruiu todas as coisas. E fugindo como feras no local das grandes festas, lá puseram suas bandeiras, vossos ímpios inimigos. Parecia um lei a dores derrubando uma floresta, ao quebrarem suas portas com martelos e com malhos. Ó Senhor, puseram fogo mesmo em vosso santuário. Rebaixaram, profanaram o lugar onde habitais. Entre si, diziam eles, destruamos de uma vez. E os templos desta terra incendiaram totalmente. Já não vemos mais prodígios, já não temos mais profetas. Até quando o Senhor Deus vai blasfemar o inimigo. Por que motivo retirais a vossa mão que nos ajuda? Por que retendes escondido o vosso braço poderoso? No entanto, fostes vós, o nosso rei, desde o princípio. E só vós realizais a salvação por toda a terra. Com vossa força poderosa dividisteis vastos mares E quebrastes as cabeças dos dragões nos oceanos Fostes vós que ao Leviatã esmagastes as cabeças E os jogastes como pasto para os monstros do oceano Vós fizestes irromper fontes de águas e torrentes E fizestes que secassem grandes rios caudalosos Só a vós pertence o dia, só a vós pertence a noite Vós criastes sol e lua e os fixastes lá nos céus Vós marcastes para a terra o lugar de seus limites Vós formastes o verão Vós criastes o inverno Recordai-vos, ó Senhor, das blasfêmias do inimigo E de um povo insensato E de um povo insensato que maldiz o vosso nome Não entregueis ao gavião a vossa ave indefesa Não esqueçais até o fim a humilhação dos vossos pobres Recordai vossa aliança A medida transbordou Porque nos antros desta terra só existe violência Que não se escondam Envergonhados O humilde e o pequeno Mas glorifiquem Vosso nome O infeliz e o indigente Levantai-vos Levantai-vos, Senhor Deus, e defendei a nossa causa Recordai-vos do insensato que blasfema o dia todo Escutai o vozerio dos que gritam contra vós E o clamor sempre crescente dos rebeldes contra vós Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Amém Chegou o tempo de penitência De conversão De conversão E de salvação Amém 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 Diz que esta Tua herança sofra infâmia e que as nações a dominem. Diz que esta Tua herança sofra infâmia e que as nações a dominem. Diz que esta Tua herança sofra infâmia e que as nações a dominem. Graças a Deus!